Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês se as pessoas têm inteligência ou não Uau, uau A pessoa que eu vou primeiramente entrevistar vai ser o Dirceu, bora lá comigo? Calma meu amor, deixa eu raciocinar Não é inteligência Saber Mas é sabedoria, sabedoria envolve inteligência Meu amor, o que você tá assistindo? Assistindo o soldado que... É, sei lá Resumindo Dos quatro poderes que existem lá em Brasília, qual que você acha o mais legal? Quatro poderes? Não sei, só se criaram agora, né? O Bolsonaro fica o mesmo poder lá Fala meu amor, qual que é o melhor, o mais legal assim, o que você acha? Mas quatro, eu só ponho as três poderes Quais são os três? Executivo, Legislativo e Judiciário Tá, eu vou pegar mais alguém Ele nem vem, que eu nem sei a resposta Manu, dos quatro poderes que existem lá em Brasília, qual que você acha o mais legal? Corta, eu não sei, nem que... como assim poder? Você não sabe o que é poder? Não De presidente? Lá em Brasília, Manu, dos quatro poderes que existem Qual que você acha o mais legal? Fala um aí Eu nem sei Para Cuidado! Tadinha Fala, Manu Mas que poderes é esse? Você vai, você pergunta, mas você não responde? Nem você sabe, né? Eu sei, mas é porque eu preciso perguntar pra mais duas pessoas O Maizinha Sim Dos quatro poderes que existem lá em Brasília, qual que você acha o mais legal? Ah, nenhum Só tem... É Mas dos quatro, você não acha nenhum legal? Não, porque o Bolsonaro é quase... Não, Maizinha, ninguém tá falando de presidência aqui, tô falando dos poderes Ah, poderes... Gabriel Oi Dos quatro poderes que existem lá em Brasília, qual que você acha o mais legal? O mais legal? É, dos quatro poderes Acho que é o executivo, né? O executivo, acho que é o... não o mais legal, mas acho que é o mais importante Isso é o quanto os poderes? Meu Deus, se eu não vai no mercado, então você fica pensando... Tá contando Eu peguei, né? Eu te peguei! Não, mas eu vou parar pra pensar, tem mais um Ah Não dá enganação Ah, é verdade, né? Esse é o oculto É verdade Agora eu vou pegar meu pai O que que tem? Pra quem tá mostrando? Ô, Cidinho É... Não dá uma bofada Vai, só fala uma coisa muito importante pro povo brasileiro saber, né? Dos quatro poderes... Não, mas o que que eu vou fazer na manhã dessa? Escuta, tá com vergonha do quê? Não Dos quatro poderes que existem lá em Brasília, qual que você acha o mais interessante, mais legal? Olha, pra mim não tá valendo nada, pra mim é só a corrupção que eu vejo Tem três poderes, né? Não é quatro? Olha, é um tal de legislativo, judiciário Olha que ele sabe Não sei o que dá mais, sabe? O outro eu esqueci Legislativo É tão ruim que eu esqueci Executivo É legislativo, executivo, judiciário, sei lá E judiciário Olha Tá fazendo nada Ah, ele acertou, gente! Tá fazendo nada Eu vou falar a verdade Sinceramente Não era pras mulheres Não era pras mulheres que estão sofrendo tanto Um super beijo Um super beijo Aquele abraço Dá tchau, tchau, Cidinho Tchau, tchau Ele tá devendo um vídeo pra ele se vestir de mulher Lembra, pessoal? Que ele acertou, não Ele errou Que a Beca Que a Beca é uma princesa Estou aqui na minha área de trabalho, sabe? Tchau, tchau!